Voltamos e gostaria de agradecer o apoio das lojas Seguimagem. A Seguimagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Seguimagem para conhecer toda a linha de produtos. www.seguimagem.com.br Clóvis, prazer imenso em recebê-lo novamente. E esse tema é muito interessante. Você estava dizendo que hoje estão se agrupando as pessoas. Então, além da consciência, essas pessoas precisam ter um preparo, vocês estão orientando em que nível? Qual a necessidade? Olha, eu quero frisar bem que nós... Quando a gente fala sobre esse tema, começa aquelas... Vocês não estão formando nenhuma seita. A gente entende isso. Exatamente isso que eu estava dizendo. Porque isso é muito recorrente, sabe? De juntar as pessoas para fazer alguma coisa em nome de Deus, etc. Não é nada disso. Nós nem queremos... Nós não somos nós que vamos juntar. Não somos nós que estamos à frente. Não somos nós que queremos juntar. Eu estou apenas relatando algo que está acontecendo no nosso grupo, que nós temos ciência. Então, eu estou comunicando isso. O que vai acontecer? Como vai ser? Quem vai ser? Quem está à frente, etc. Quem está à frente são os próprios extraterrestres. A gente não tem culpa de que os seres apareçam, vêm e digam que querem fazer tal coisa. Mas o perfil que eles estão procurando e que se encaixa com todos que até agora foram descobertos, é um perfil padrão. A pessoa é compreensiva, ela tem uma certa inteligência, ela sempre tem, de todas as maneiras, em média, uma capacidade de influenciar terceiros muito grande. Ela trabalha na mídia, ela é líder religioso, ela tem um poder de comunicação, e não de persuasão, mas de comunicação muito grande. E, resumindo, é uma pessoa dotada de uma bondade fora do comum. Uma pessoa que, naturalmente, é muito procurada, as pessoas, do nada, focam nela os seus problemas e pedem ajuda, e obtêm essa ajuda. São pessoas que se sentem muito bem em fazer algo para as outras, sem o interesse político monetário. Geralmente, chamam de santos, mas não existe, lógico. Mas são pessoas dotadas de uma bondade, assim, muito grande. É assim que eu posso resumir esse perfil. Alimentação, mudança de rotina, alguma coisa nesse sentido? Sim, as pessoas que têm esse perfil, geralmente, elas não se alimentam de carne vermelha. Naturalmente, não porque alguém as intuiu, mas elas nascem com esse preceito, com essa condição. Elas gostam muito de preservar a natureza, preservar os animais, amam os animais. São pessoas muito boas. Essa questão alimentar é muito crucial mesmo, porque elas sabem que não devem, por consciência própria, se alimentar de determinadas fontes alimentícias, do reino animal, principalmente. Mas eu não estou ditando uma regra aqui, eu só estou dizendo que a estatística mediana desse perfil é assim. É, dentro da ufologia hoje já existem alguns autores falando muito sobre isso, né? Sim. Porque existe aí uma absorção de energias nocivas para o corpo humano. Totalmente. Mas isso até mesmo a ciência tem falado, a medicina, né? Sim, isso é bem óbvio. Então, vocês procuram, você comentou sobre algumas datas, você falou sobre essa nova descoberta dos seres, então. E seria um processo de hibridização? Olha, eu creio que ainda não é o caso, porque nós ainda possuímos essa mecânica e os seres ainda não estão com essa, pelo menos o que nós temos na relação, com essa conotação. Não, não estão... Índigos, cristais? Sim, sim, índigos, cristais, sim, porque foram, são exatamente os que vieram para cá para fazer essas mudanças, são aqueles voluntários, né? Mas eles não são meio híbridos, não? Não, eles estão apenas preparados, porque o híbrido, quando você fala do híbrido, você fala de uma raça que vai se mutar e transformar-se em uma correlata. Nós vamos nos manter humanos, esse planeta é o planeta dos humanos, vai ser sempre humano. Só quando toda a linha humana for evoluída, que vai demorar talvez zilhões de anos, é que talvez a gente não vai mais ter humanos, vai ter seres completamente diferentes. E híbrido é uma palavra ainda, traz uma incógnita muito grande, porque suscita uma mudança. Como eu disse, nós vamos ser sempre humanos. É verdade. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, apesar de você falar e deixar claro que não tem nada a ver com o fator religioso, não tem nada a ver com uma questão mística, mas querendo ou não, as pessoas levam para este lado, porque o humano ainda está nessa fase. Não, 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 não. Não, eu queria dizer outra coisa muito séria, porque os seres, essas regras que fazem contato, que a gente também não tem culpa deles fazerem contato, porque ninguém faz nenhum ritual para fazer contato, ninguém entra na mata, faz oração, não faz absolutamente... Ou os elementos, nada disso. Não fazemos nada, não acende vela, não faz nada. Isso são coisas que... Eu sou uma pessoa comum, eu não escolhi ir para o fator religioso, ah, hoje eu quero ser um ufólogo, que legal. Eu topei com isso na minha vida. As pessoas também que fazem parte do nosso grupo da mesma forma. Então, a pessoa que está nos assistindo também, de repente, puf, você tropeça num disco, numa evidência qualquer, aí que culpa você tem? Então, no caso desses seres que estão, como eu disse, procurando pessoas evoluídas, etc., os seres disseram isso para um membro do nosso grupo, o membro do nosso grupo trouxe para nós, a coisa se multiplicou porque os contatos aumentaram. Grupos, grupos, grupos de vários locais, é isso? Exatamente. Pesquisadores. Sim. E o que eles disseram, que é o que eu quero comentar, que resume tudo. Eles disseram nitidamente, falaram, nós não somos deuses. Então, resumiu. Nós não queremos e não estamos pedindo para vocês nenhuma adoração. Nada de fanatismo. Isso é coisa de louco. Mas essa frase, essa extensa frase, dizendo que nós não somos deuses, isso é deles. E nós temos isso em mente. Nós não fazemos absolutamente, nós acendemos incenso, não fazemos nada disso. Nós somos, somos pessoas comuns, fazemos, nem temos local de reunião para fazer contemplação. Somos pessoas, inclusive o local que nós usamos para fazer reunião é um restaurante. Perfeito. A gente dialoga sobre o assunto, jantamos, mas todo mundo ir embora, sabe? Isso é que precisamos deixar muito claro, muito, muito claro. Porque assim, querendo ou não, algumas civilizações antigas, elas tinham os ETs, como deuses, os egípcios, por exemplo. Também outras aparições religiosas, nós sabemos que é de extraterrestres. E tudo está muito ligado. E como você disse, quebra-se algumas barreiras nesse sentido, caso eles apareçam, né? Então é legal você deixar mesmo muito claro. Claro. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está me falando do lado positivo. Mas existem raças que não vão aprovar isto. Como assim? Você já sente que existe um contra-fluxo desta energia? Ah, sim, sim, sem dúvida. Esse contra-fluxo é muito forte. Porque se a raça humana consagrar a sua estada aqui, ela pode tomar o lugar de outra raça que tem interesse no mesmo espaço, como os reptilianos. Isso é antigo, né? Você lê em vários textos essa questão. E eles não vão deixar, como não estão deixando. Então, eu também não posso dizer que são errados, porque se você tem interesse em algo, você batalha por isso. Vence aquele que é mais estratégico, que tem uma capacidade estratégica maior. Certo. Mas eles são totalmente contrários a esse tipo de coisa. Só que, tudo bem, os seres procedem à orientação correta. E o que está sendo feito agora é algo que já vem se programando há muito tempo. E outra coisa, talvez não possa ter dito isso, mas já que eu comecei, foi programado. Isso já foi previsto. A gente já estava sabendo disso há uns 5, 6 anos atrás. Mas recebemos uma mensagem nesse sentido. Uma mensagem sem querer, não fizemos um ritual para receber isso não, tá? E disse que o que vai ser feito agora não vai haver qualquer tipo de forma para impedir. Então, vai acontecer. O que está agora acontecendo, repito, não vai haver qualquer tipo de impedimento. Porque eles programaram e montaram já a estratégia. Porque há muito interesse contrário. Tenho certeza disso. Mas nós vamos nos unir aos grupos como o seu. Nós faremos algo positivo na humanidade. Só uma correção, se me permite. Nos unir a grupos como nós, talvez a gente vai ter uma imagem de que nós vamos ser um grupo líder. Não é isso? Grupo consciente. Isso. Um grupo de estudo, de pesquisas. Vamos deixar muito claro. Grupos que se prontificaram a se reunir para estudar, para contatar, enfim, para estudar e pesquisar. Muito bem. E para as pessoas te procurarem, de repente, com certeza, terão dúvidas, deixe seu site, por favor. O nosso site é o www.ufogenesis.com.br Perfeito. Então, já voltamos. O nosso site é o www.ufogenesis.com.br E aí O nosso site é o www.ufogenesis.com.br